O mundo está conectado, conectado pela mídia, conectado pela internet e são muitas as implicações resultantes desta nova realidade. Estamos todos em rede, regiões mais e menos desenvolvidas. Em segundos ou em um clique, conflitos étnicos ou religiosos, questões econômicas e sociais chegam às nossas casas por meio dos aparelhos que possuímos, o rádio, a televisão, o celular ou o computador. Em outros tempos, estas preocupações locais não se expandiam em áreas maiores. Os conceitos mudaram, a própria noção de globalização se transformou. Se antes as primeiras posições com respeito à globalização foram de apreensão, por favorecer países hegemônicos, tanto na área econômica como militar, hoje esta preocupação está se modificando. E por esta razão, é preciso refletir sobre como viver neste mundo em rede. Para encontrar leituras possíveis, fomos conversar com o filósofo e professor Donald Schiller, consultor acadêmico do projeto Fronteiras do Pensamento. Ele recebeu a Estação Cultura em sua casa, em Porto Alegre. Donald Schiller, como é que se entende globalização hoje? É um conceito que mudou, que avançou? Ele mudou bastante, porque a globalização já vinha se dando desde o século XVI com as navegações, em que os europeus saíram da Europa, descobriram a América, foram para a Ásia, e até fins do século XIX, a presença das potências ocidentais era impressionante. Eram os impérios ocidentais. E essa situação, ela se mudou, mudou recentemente, com o aperfeiçoamento dos meios de comunicação. A internet, o telefone celular, e a internet, ela fugiu do controle do governo. Quer dizer que todas as medidas governamentais sugeridas para controle da comunicação pela internet, elas foram obstruídas. E elas têm consequências políticas enormes. Há já vista o Egito, em que aquelas pessoas se reuniram através dos instrumentos dos meios de comunicação de massa. Pelos meios de comunicação, nós podemos nos aproximar imediatamente de uma pessoa em qualquer parte do globo. Quer dizer que é uma situação absolutamente nova. Quer dizer que nos preocupavam as distâncias, e essas distâncias desapareceram. Outro fenômeno do mundo em rede é o deslocamento de culturas, com choques entre o local e o global, entre preservar e assimilar. Com essa questão, por exemplo, se preocupa um africano, o Apaia. E ele tem ideias muito interessantes. Ele desvincula a cultura da pessoa humana. Ele entende que a pessoa humana antecede a cultura. Então, existem também deslocamentos da cultura. Por exemplo, se você vai ao Museu de Londres, ou então vai ao Louvre, você encontra peças da Síria, do Egito, peças antigas, de outra parte, que foram deslocadas. E havia um movimento de devolver esses objetos, que foram legalmente adquiridos, foram comprados e transferidos, devolver aos seus países de origem. O Apaia tem dúvida quanto ao acerto dessa medida. Então, essa questão da identidade cultural, ela efetivamente existe, porque existem tradições próprias. Existem movimentos culturais negativos, por exemplo, a mutilação das mulheres que se pratica até hoje na África, práticas de escravismo em algumas regiões do mundo. Quer dizer que a transferência desses costumes para outros países efetivamente não é desejável. Então, existe uma dupla preocupação. Uma preocupação de preservar culturas e, de outra forma, de se proteger contra culturas nocivas. Agora, isso precisa de um exame das culturas. Quer dizer que a cultura deixou de ser um elemento neutro, que é um comportamento do outro, mas no momento em que existe essa aproximação de culturas, quer dizer que para eu aceitar ou rejeitar uma cultura, eu devo conhecê-la, quer dizer que ela passa a interessar pessoalmente ao grupo, quer dizer que não é só alguma coisa para se ver em museu, mas alguma coisa que nós somos tocados pessoalmente. E na Europa, com essa avalanche de imigrantes que se dirigem à Europa, dos países árabes, da Turquia, dos países periféricos, inclusive da América Latina, quer dizer que a Europa está muito preocupada com isso. Quer dizer que trata-se de uma preocupação de assimilação dessas culturas estranhas e lhes dar o direito de se desenvolverem fora das suas regiões de origem. Por exemplo, o uso do véu por muçulmanas. Enfim, as muçulmanas podem usar ou não usar o véu, isso não nos interessa, mas interessa, por exemplo, na escola pública da França, porque a França, desde a Revolução Francesa, proibiu a presença de manifestações ostensivas religiosas dentro da escola pública. E aparecem muçulmanas com o véu, que é uma nítida manifestação religiosa. Processo irreversível. A sociedade em rede afeta a todos na mesma medida. Coloca em movimento e na ordem do dia, conflitos planetários ou locais, que tanto podem unir quanto dividir, aproximar ou distanciar. Os conflitos religiosos são um exemplo claro desta mudança. Posições radicais no islamismo ou cristianismo provocam choques violentos, com consequências sociais e políticas. Os intelectuais, no século passado, por volta dos anos 60, 70, achavam que a religião não tinha mais interesse na vida política, na vida pública. Então, a religião passou a ser uma... passou a ser uma área privada, de uma confissão pessoal e que não tinha interesse para a política. Essa situação se modificou. se modificou até no acidente nos Estados Unidos, os aviões que derrubaram as Twin Towers, que era um centro cultural comercial, um símbolo norte-americano, e por organizações culturais e também religiosas. Pois bem, a situação é o seguinte, que nas três religiões monoteístas examinadas pela Karim Armstrong, manifestam-se movimentos radicais. Existe um radicalismo islâmico, um radicalismo judaico e também existem manifestações de radicalismo cristão. os assim chamados fundamentalismos. Agora, isto tem uma ingerência política direta. Por exemplo, nos países árabes que se sentem agredidos e os grupos radicais reagem contra essa agressão. Agora, como é que eu posso enfrentar o fanatismo religioso de quem quer que seja sem que eu tenha a possibilidade de conversar sobre as suas próprias convicções, examinar as minhas próprias e chegar a uma possibilidade de convivência, não da eliminação do outro, não da condenação do que o outro pensa, sente como ele se manifesta em relação de valores absolutos, mas este choque provocado recentemente por um comportamento que não se previa e que está acontecendo. A questão da paz mundial, da convivência pacífica, efetivamente, a questão religiosa tornou-se um elemento que não pode mais ser contornado. A questão não se trata, como o Dawkins, por exemplo, propõe, se existe ou não existe Deus. É um homem que procura o sentido da sua existência, que procura se relacionar com o absoluto e de diferentes modos, de modos diferentes. Quer dizer que essas três culturas que estão próximas, a judaica, a musulmana e a cristã, elas são muito diferentes na sua execução, na sua apresentação, um interesse para que haja uma compreensão de parte a parte com o objetivo de criar melhores condições de vida e de se preocupar pela paz é um elemento que entra, efetivamente, é um foco da questão, não é? No próximo bloco... É um fenômeno efetivamente novo e se choca com pessoas que têm valores do passado que acham que devem ser preservados. O choque de culturas coloca em xeque costumes seculares, provocando uma série de modificações em estruturas sociais ou religiosas. É uma sociedade que está se movimentando, que está em modificações. É um fenômeno efetivamente novo e se choca com pessoas que têm valores do passado que acham que devem ser preservados. Surpreendentemente, na França. Porque a França estava, desde a Revolução da Francesa, numa posição de vanguarda em todos os movimentos. Então, a França era tida como uma região em que as questões culturais passam a ser examinadas com cuidado e o homem francês era tido como modelar de se situar diante dessa situação. No caso do movimento gay, isso não aconteceu. Nos Estados Unidos, a situação é muito grave porque a Constituição americana, que tem poucas páginas, consta na Constituição norte-americana que o casamento é um casamento que deve ser realizado entre um homem e uma mulher. Isso está na Constituição. E modificar um item da Constituição nos Estados Unidos é impensável. Então, nos Estados Unidos acontece o quê? Existem comportamentos. Então, os Estados. Estados têm legislações contra estes fenômenos e outros fenômenos novos que aparecem sem que haja uma possibilidade de tomar uma medida nacional porque a Constituição norte-americana é contra. Aí você tem uma série de elementos nessa modificação social de comportamento que não era prevista e que afeta efetivamente a felicidade das pessoas, que afeta o seu direito de se comportarem como o julgo que deve se comportar e o choque que isso provoca dentro da sociedade, inclusive à margem da lei. Então, são elementos culturais para os quais não existem itens nas constituições previstas para esses fenômenos. Alguns países, então, se preocupam em legalizar uma certa situação que é uma situação social. A fome, o direito à educação e de acesso ao mercado são outros elementos de tensão na sociedade de consumo globalizada. Por exemplo, a questão da fome, não é? Quer dizer que pensadores hoje acham que a fome é um dos direitos fundamentais. Quer dizer que não se pode permitir que uma pessoa morra de fome. Direito à educação. Então, que todas as pessoas tenham acesso à educação. Quer dizer que a competição de mercado pode ser uma competição livre, mas a preocupação é saber quem tem acesso ao mercado. Quer dizer que o mercado oferece tudo. Agora, se faz uma diferenciação, algumas pessoas podem servir daquilo que o mercado oferece e outras pessoas estão excluídas. Isso gera violência. Gera violência no Brasil como em outra parte. Quer dizer que, então, essa questão para a convivência foge da área privada para se tornar uma questão pública para que nós encontremos meios para conviver com o mercado, com religião, com culturas diversas e que isso sirva para construir um mundo melhor do que aquele no qual nós estamos vivendo. Você falou em mercado e, recentemente, na Inglaterra, por exemplo, jovens ingleses foram às lojas e fizeram um arrastão. Ah, pois é. Dentro daquela máxima de que eu sou, que eu possuo, que eu tenho. Sim, perfeito. Sim. Inclusive, uma das grandes coisas que aconteceu ultimamente foi a unidade europeia, em que países, quase 30, são 27, se uniram com o propósito de evitar quaisquer conflitos nesses países em que isso circula livremente. Agora, tem países mais envolvidos e menos envolvidos dentro desse bloco europeu. É o caso, por exemplo, da Grécia, da Espanha, de Portugal, da Irlanda. Curiosamente, um dos países tidos como um país rico, a Itália, entrou em crise também, com uma dificuldade, ultimamente, de dois meses para constituir um governo. E a situação da Espanha, com manifestações diárias, inclusive com reação policial, em que o desemprego na Espanha para jovens chega a 40%. Isso provoca o quê? Provoca desespero, provoca suicídio, provoca um mundo sem perspectivas para aqueles que se serviram de todos os recursos para entrar dentro do mercado. Quer dizer que, por medidas econômicas, a Grécia reduz o seu pessoal trabalhando na vida pública. Agora, esses que são eliminados, então, dos seus cargos que eram vitalícios, o agrônomo pode ser mais por exigência dos órgãos de financiamento da Grécia, se essas pessoas saem desses empregos públicos que ocupavam, vão fazer o quê? Num mercado que não oferece condições, condições de trabalho. Essa situação do mercado e da condição de trabalho e da produção, enfim, isso modificou totalmente a situação da ideia de consumo. Até bem pouco tempo, se condenava à sociedade de consumo. Você não pode deixar de consumir. No momento que você deixa de consumir, você prejudica pessoas que são empregadas e que podem perder seus empregos por falta de consumo. Romaldo, dentro desse contexto todo, como ficam questões como nacionalismo, colonialismo? O colonialismo veio até bem recentemente. As últimas colônias portuguesas adquiriram independência em 1970. A presença colonial é pequena. Agora, o colonialismo, antes das duas guerras mundiais, era global. Era a Índia, que era colônia. Era a China, que era colônia. O Canadá, que estava submetido à coroa britânica e assim por diante. As duas guerras mundiais tiveram esta vantagem. Não se, não se, não pretenda se melhorar de modo nenhum a destruição que as duas guerras provocaram. Mas, enfraqueceram os países colonizadores, facilitaram a independência e hoje o globo praticamente é independente. Bom, aí surgem as outras formas de colonialismo. O colonialismo econômico, não é? E a agressividade do mercado. O privilégio que algumas nações tinham de proteger os seus produtos contra o ingresso de produtos estrangeiros. chineses. Agora veja, a situação se tornou tão intricada porque muitos dos nossos industrialistas se queixam, por exemplo, dos produtos chineses que são introduzidos no país com preços irrisórios. Então se pergunta pelas condições de trabalho na China. Até isso nos interessa. Como é que os chineses conseguem produzir pelo preço que produzem as coisas que são muito mais caras caras aqui? Quer dizer que deve-se promover a aproximação das nações e a aproximação da cultura e o que isso representa. Nós aplaudimos o ingresso da China dentro do mundo produtivamente. O crescimento da China é uma coisa espantosa. Chega a 7, 8, 9% ao ano quando nós não conseguimos atingir 1%. São coisas de preocupação. Isso afeta a economia. Os economistas que antes se preocupavam com a economia de um ponto de vista puramente monetário estão se voltando para os interesses sociais da economia. As contradições econômicas do capitalismo e as transformações dos regimes comunistas prosseguem em discussão na sociedade globalizada. Uma nova esquerda emerge preocupada com a democratização da riqueza. Donaldo, como é que o Perry Anderson, que é um estudioso do marxismo, encara toda essa situação? Pois é. Ao que ele diz, ele se decepcionou com a União Soviética no modo como a União Soviética tratava os países que estavam sob sua vigilância. Não há? E quando houve, então, a invasão, a invasão soviética em Praga, ele modificou o seu pensamento com respeito ao marxismo. Ele continua sendo marxista, mas modificou o seu pensamento marxista. Então, ele diz o seguinte, por que os países marxistas tiveram a sorte que tiveram? Então, ele diz que foi uma centralização do poder. Quer dizer que não existe uma possibilidade de um progresso econômico sem liberdade, tanto no nível nacional como no nível individual. A sua preocupação agora, ainda baseada em Karl Marx, que este capitalismo atira gradativamente mais um caráter social. Porque, globalmente, a economia do mundo está na mão de bem poucos. Então, a preocupação agora está sendo a democratização da riqueza, sem a qual não é possível viver democraticamente. Então, essa nova esquerda que ele representa se preocupa com este movimento, com esse movimento de tornar o capitalismo, de despertar os interesses sociais do capitalismo. Karl Marx dizia que os países capitalistas que deviam se tornar socialistas. Então, houve um salto sobre o capitalismo no leste europeu, que não era industrializado, não era capitalista, e as regiões que não deviam ter se tornado socialistas se tornaram socialistas. Muito bem, aquilo não funcionou. Então, fora do capitalismo, hoje, a economia de mercado não existe solução. Quer dizer que, então, está havendo uma preocupação generalizada do Anderson, do Amartya Sen, de muitos, de fazer com que esta riqueza sirva efetivamente para a melhoria da vida do homem. Então, a economia deve se repensar, o mercado deve se repensar. quer dizer que, não o mercado que beneficie alguns, mas o mercado que seja efetivamente o bem de todos. Bom, nunca sabemos o que vai acontecer amanhã, mas sabemos o que está acontecendo hoje. A nossa preocupação deve ser de tomar a sério as coisas que estão acontecendo. Isso nos cria obrigações muito grandes, isso, porque aí não devo me preocupar por religião, por economia, por nacionalismo, por mercado. Quer dizer que, eu não posso ficar fora dessas questões, é uma convocação. Agora, não tem sentido uma posição pessimista, dizendo que o mundo é ruim, que o homem não presta e que as coisas vão de mal a pior. Quer dizer que, se o mundo não presta, é porque nós não prestamos, porque nós construímos o mundo. Então, com tudo aquilo que temos em qualquer situação, saber como é que isso pode influir para o bem da humanidade, inclusive no campo do pensamento. Quer dizer que, pensar sobre coisas abstratas, sobre o conceito de verdade, etc., ou então pensar, por exemplo, sobre o consumo, sobre religião, sobre política, sobre mercado, quer dizer, quem pensa está sendo convocado para pensar sobre essas situações. Quer dizer que, pensamos que com isso produzimos para criar condições melhores de vida. Caso contrário, se age apaixonadamente. Agora, deixar que os apaixonados decidem da questão, caímos dentro do fundamentalismo e de movimentos radicais que são desastrosos. Então, o que nós temos que fazer, além de tudo isto, é de refletir sobre a violência. Nós vivemos dentro da violência em todos os campos. Dentro da cidade, dentro do país, dentro do mundo, existem manifestações violentas, de parte a parte, de uns homens contra outros, de umas nacionalidades contra os outros. O que fazer com a violência? Em que, onde empregar as nossas energias para criar uma situação diferente do que aquela que nós estamos vivendo? Eu acho que o elemento positivo nessa situação toda é que está se percebendo pessoas das mais diversas ocupações se preocupando com problemas comuns. o que foge também da especialização. Não é? Então, por exemplo, um economista se preocupando por sociologia. Aparece uma uma ex-freira se preocupando com a religião, mas uma religião que interessa aqui e agora e que pode melhorar a situação da convivência das pessoas religiosas. Quer dizer que essa convocação de todos para as situações que nos preocupam é um elemento positivo. Perfeito. Obrigado. Tá bom. Certo. Muito bem.